Bom café! Olá, como estamos? Mais uma vez aqui estamos para o nosso programa O Caminho. Estivemos cerca de três semanas em que não transmitimos mais no programa, mas tivemos a nossa digressão à Terra Santa e portanto tivemos um excelente tempo que estivemos em Jerusalém, especialmente na Galileia e partes de diferentes partes de Joel. Portanto foi uma grande, para nós, mais uma vez, eu já do ano passado tinha lá ido e portanto mais uma vez foi uma, deu-nos mais braças do que mais esperávamos. E portanto aqui estamos mais uma vez na nossa igreja aqui em São Paulo, em Brookfield, para vos transmitirmos mais um programa. No último programa que transmitimos foi, portanto, anunciar a Boa Nova, portanto foi isso que o Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e deu esse comandamento, esse mandamento aos seus discípulos, quando estava no Monte das Oliveiras e quando prestes a sair desta terra para regressar de onde ele veio ao céu. E portanto disse, os discípulos perguntaram, lhe disseram, Senhor, é agora que ides restituir ou reconstruir o reino de Israel, onde Jesus disse-lhes, o tempo que o Pai especificou para esses eventos, ele não disse, não negou a petição dos discípulos, mas disse que isso não era o tempo ainda, mas o tempo que ele lhes tinha afirmado, disse, não, recebês o poder do Espírito Santo e vós, sendo as minhas testemunhas, começais aqui em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e nas todas as partes do mundo, portanto, nessa altura, o Império Romano, Roma, era tanto a capital do mundo, o Império Romano. E portanto, essa era a mensagem que Jesus Cristo deu aos discípulos e, neste mesmo dia, é a mesma mensagem que nós, que nós, que nos deu, esse, o direito de comissão de ir por todo o mundo e propagar o Evangelho. Portanto, isso foi há três semanas atrás, cerca de três semanas atrás, portanto, transmitimos esse programa. Hoje, vamos transmitir um programa, o título é A Batalha da Fé. E, portanto, vamos à Palavra de Deus e, portanto, vamos ao Antigo Testamento, ao livro da... ao segundo livro das Crónicas e, portanto, vamos falar do rei Josafat, aquele que, portanto, fez esta prece, esta oração ao Senhor, que aplicou-se no século oitavo antes de Cristo, como se aplica hoje a todos nós. E, portanto, vamos ler o que é que nos diz as Escrituras. Portanto, no capítulo da... no livro das... do segundo livro das Crónicas e vamos começar no... no capítulo 20, portanto... vamos do capítulo 20 ou no verso 1 ou 20, vamos lá começar. Depois disto, coligaram-se contra Josafat, os filhos de Moeb e de Amon, e alguns Amonitas, para lhe fazer guerra. Informaram Josafat, dizendo... Uma nova... uma enorme multidão, vinda do outro lado do mar morto, avança contra ti, e estão acampados em Assessão Tamar, que é em Guére. Perguntando... perturbado, Josafat dispôs-se a recorrer ao Senhor, e permulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor, e toda a gente ocorria das cidades de Judá para invocar o Senhor. No átrio do tempo do Senhor, Josafat ergueu-se na presença da grande Assembleia de Homens de Judá e de Jerusalém, e disse... Senhor Deus, dos nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o Soberano de todos os povos? Tendes na vossa mão a força e o poder de ninguém que ninguém vos pode resistir? Não fostes vós, Senhor, nosso Deus, que expulsaste diante do vosso povo, de Israel, os habitantes deste país, e destes para sempre à descendência de Abraão, vosso amigo? Nele habitaram e construíram um santuário para a glória do vosso nome, dizendo... Se sobreviver a alguma desgraça, guerra, flagelo, de vingança, peste ou fome, apresentaremos-nos diante de vós neste tempo, pois o vosso nome é ele invocado, e claremos a vós do fundo da nossa angústia, e vós nos ouvireis e nos salvareis. Agora, pois, os filhos de Amon, e de Moab, e as gentes da montanha de Ser, por cujas terras não permitiste que passassem os israelitas ao saírem do Egito, antes se desviaram sem as destruir, eis como nos recompensaram ao quererem expulsar-nos desta herança que nos destes. O nosso Deus, não exercereis sobre eles a vossa justiça, pois nós não temos força contra esta multidão, que avança sobre nós. Não sabemos o que fazer, e os nossos olhos voltam-se para vós. Toda a população de Judá estava de pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio desta multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jazael, filho de Zacarias, filho de Banaias e filho de Geo, filho de Matanias, levita de linhagem ao Badasaf, e disse Prestai atenção, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, ó rei Josafat, isto vos diz o Senhor, não temais nem vos atemorizeis diante desta imensa multidão, pois a guerra não é a vossa, mas de Deus. Amanhã marchareis contra eles, vê-se se eles subirão pela encosta de Assis e encontrá-los hoje no fundo do baú, em frente do deserto de Jeruel. Não tereis que combater. Neste caso, não arredareis pé, a fim de contemplares a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais os habitantes de Judá e de Jerusalém, nem vos aterrareis. Amanhã saireis ao vosso encontro, ao seu encontro, e o Senhor estará convosco. Josafat prostrou-se com o rosto por terra, e o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, adorando o Senhor. Os levitas da linhagem de Caat e de Coré levantaram-se para louvarem em voz alta o Senhor de Deus de Israel. E no dia seguinte de manhã puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. À medida que iam saindo, Josafat, no meio deles, disse-lhes, Escutai homens de Judá e Jerusalém, pondo a vossa confiança no Senhor e três pais. Credo nos seus profetas, e tudo vos correrá bem. Esta é a palavra de Deus. Aqui temos mais uma, esta passagem de escritura, em que, na altura, portanto, o rei Josafat foi, o inimigo acercou-se daquela área de, que hoje é o Mar Morto, e portanto, bem os Amoritas, portanto, os Moabitas e o pessoal do Monte Sair, que eram os Edomitas que existiam naquela área. Portanto, juntaram-se, coligaram-se contra Israel. Portanto, hoje vou falar, sobretudo, da batalha da fé. Portanto, este rei viu-se, ele tinha cerca de um milhão de homens, mas o que é que ele decidiu fazer? Ir ao Senhor e pedir-lhe a ele esta oração, portanto, e pedir-lhe esta oração. Primeiro, lembrou o Senhor que as batalhas que o Senhor deu aos israelitas quando saíram do Egito, e, portanto, deu-lhe este poder, este poder que eles tinham quando saíram do Egito, e, portanto, lembrou o Senhor como ele, portanto, os conseguiu trazer do Mar Morto até, do Mar Morto, do Mar Vermelho até à terra de Israel. E, portanto, começamos no verso 6, portanto, o que Josafat começou a fazer, portanto, no verso 6, ele diz logo, aqui está, Senhor Deus dos nossos pais, não sois vós, Deus do céu e soberano de todos os povos, tendes na vossa mão a força e o poder e ninguém vos pode resistir. E, portanto, a primeira coisa que ele fez foi, foi, portanto, dizer que não tinha poder para enfrentar o inimigo e pôs, portanto, a primeira reação, como nós na fé, é ter medo, mas este rei, a primeira coisa que ele fez foi pôr-se, clamar ao Senhor para que ele, esta situação, era uma situação quase impossível para ele, a seguir, portanto, nos versos 7 e 9, temos aqui, o que é que ele fez a seguir? Se nós nos sobrevivermos a alguma desgraça, a guerra e o flagelo da vingança, desde peste ou fome, apresentamos diante de vós, neste templo, pois o vosso nome é nele invocado, e claremos o vosso fundo, a vossa angústia. Noutra circunstância, quando o templo foi inaugurado, foi dedicado para o rei Salomão, portanto, o rei fez um, portanto, uma aliança com Deus, ele disse, portanto, se os rei leitas saírem para deste, serem perseguidos ou pecarem contra o Senhor e o Senhor levá-los para outra nação, eles podem orar no templo e, portanto, o Senhor ouvirá as suas preces. E foi precisamente o que este rei fez, invocar o Senhor, lembrar o Senhor o que tinha dito, há uns, há uns, praticamente há dois séculos atrás, que tinha dito ao rei Salomão. E, portanto, foi a segunda, a segunda, a segunda etapa da sua oração. E, portanto, depois, no verso 9, diz, no verso 10, no verso 12, aliás, ó nosso Deus, não exercereis sobre eles a vossa justiça, pois nós não temos, aí que está. Josafete disse, pois nós não temos força contra esta multidão, que avança sobre nós, não sabemos o que fazer, e os nossos olhos voltam-se para vós. Portanto, os nossos olhos, ele pôs tanto esta guerra nas mãos do Senhor. Portanto, o Senhor disse, eu não tenho poder, o rei, e, portanto, ordenou a toda a população que fizesse um jejum aos homens, às crianças e tudo, e, portanto, para se posturarem e chamarem o Senhor para o, para o, para os livrar desta situação. Portanto, quando chegou ao verso, vamos ver agora no verso, no verso 11 e 12, já lemos, agora vamos a, o Senhor respondeu a um levita, que era da linha de Asaf, portanto, havia em Israel 24 turmas de levitas, aqueles que serviam no templo, portanto, os levitas eram aqueles que estavam encarregados do sacerdócio no templo, portanto, os levitas é que, portanto, recebeu esta mensagem do Senhor e veio revelá-la ao rei de Israel e disse, prestei atenção homens de Judá e de Jerusalém, isto é o verso 15, e tu rei Josafeto, isto vos diz o Senhor, o Senhor disse a eles, não te mais nem vos atemorizeis diante desta imensa multidão, e o Senhor disse, pois a guerra não é vossa, mas é de Deus. Este é o ponto fulminante desta passagem de Escritura, quando nas nossas orações pomos o Senhor e dissemos, a guerra não é nossa, mas o Senhor disse, isto é a minha guerra, a minha batalha é minha, não é vossa, e portanto, eu vos livrarei desta guerra, e portanto, porque eles pediram oração e o Senhor respondeu-lhes através de um dos levitas que entregou a mensagem ao rei Josafeto, e portanto, a seguir disse, o Senhor no verso 16, Amanhã marchareis contra ele, vês, eles subirão pela encosta de Assis e encontrá-lo-eis no vale em frente do deserto de Jeruel, e a resposta que lhe deu a Deus, não tereis como bater, neste caso, não arredeis pé a fim de contemplares a salvação do Senhor, que vos concentrará, não temeis os habitantes de Judá e Jerusalém, nem vos atorreis, amanhã sereis ao seu encontro, e o Senhor estará convosco. Portanto, o Senhor prometeu-lhes que ia estar com eles, e neste caso, eles não deviam combater o inimigo, portanto, o Senhor, ele próprio ia combater, portanto, a aplicação desta passagem para nós é que o Senhor, a maior parte das vezes, a batalha não é nossa, é dele, e quando invocamos o nome dele, e pusemos, portanto, o Senhor, esta situação é impossível, eu ponho, esta batalha é vossa, e portanto, o Senhor fez alguma coisa por eles, e neste caso, o que é que ele fez? Liberou, portanto, a nação de Israel ser aniquilada por estas três nações que se revoltaram contra eles. E, portanto, agora no verso 20, aliás, vou ao verso 18, Josafete prostrou-se com o rosto por terra, portanto, ajoelhou, e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo, portanto, todo o povo se ajoelhou a adorar o Senhor, e, portanto, o povo, em oração, e fizeram o mesmo adorando o Senhor, aqui está, os lobitas da linhagem de Caete e Coreia levantaram-se para levar em alta voz o Senhor Deus de Israel, e no dia seguinte de manhã puseram-se todos a caminho de Tocô, e, portanto, nessa altura, portanto, Deus confundiu os exércitos de Israel e dos amonitas, dos moabitas e dos edomitas, e, nesse caso, portanto, eles começaram a lutar uns contra os outros e mataram-se praticamente eles próprios. E, portanto, mais uma vez o Senhor concedeu outra vitória a Israel. Mas, agora, portanto, a aplicação, isto que aconteceu, muita gente diz, isto aconteceu há mais de 2.800 anos, o que é que isto nos diz a nós? Diz-nos precisamente o mesmo, quando a impossibilidade da oração, quando, por vezes, ou doença, ou a perda de um trabalho, ou uma situação que é impossível para nós, nós sabemos, mas, ó Senhor, nada é impossível, diz. E, portanto, em oração, como este rei fez, ordenou-te aos seus súbditos, ou para a oração, um jejum, e lembrai ao Senhor das vitórias que já tinha feito no passado, e depois apresentou o pedido para os liberar dessa guerra, e o Senhor ouviu a sua oração, e o que é que disse? A batalha não é a vossa, a batalha é a minha. Nós, quando fizermos isso, a batalha passa, o nosso problema passa a não ser o nosso problema, e o problema passa a ser o problema de Deus, e ele, portanto, faz o, na situação, esta situação, pode resolvê-la, como resolveu esta guerra a favor dos generalitas e do King Josafet. E, portanto, a lição para nós, neste dia, é que a parte das batalhas que nós estamos neste mundo, é a batalha contra o poder do inimigo, o poder da escuridão, que sempre luta contra o poder da luz, a oração, invocar o nome do Senhor, lembrai-nos que o Senhor, quantas vezes o Senhor já nos livrou no passado desta vitória, deste problema, para nós este problema, e o Senhor deliberou-nos, agora, neste momento, se o Senhor, nada é impossível para Ele, se nos deliberou, qual é o problema? Por sua vez, tornar-nos a deliberar, tornar-nos a solução do, ou rebra a situação, por vezes, a situação é para nós estarmos naquela situação, e lembramos sempre, porque o Senhor é que tem o relógio, o relógio é o tempo que temos que estar nessa situação, e tem o termómetro, que é para saber com aquilo que nós podemos aguentar, e, portanto, isso está nas mãos dEle, nunca sabemos o tempo que podemos estar, ou, por isso, o Senhor nos põe nessa situação, e nunca sabemos, o Senhor sabe quanto é que podemos aguentar, qual é a magnitude desse problema, e, portanto, no seu tempo, ou quando Ele nos responde à nossa oração, e, de liberar-nos, Ele consegue-nos liberar desse problema, como diz o salmista, no Salmo 23, mesmo que eu vá no bala da escuridão, o Senhor está comigo, pois sei que o seu cajado e o bastão me dá conforto, e, portanto, o mesmo Deus que fez estas promessas ao povo hebreu, quando, nesta altura, já estava no ano 842 a.C., é o mesmo Deus que governa toda a Terra e todo o Universo, e é o mesmo Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, e é o mesmo Deus que um dia, quando esta vida acabar na Terra, é o mesmo Deus que vamos viver na eternidade com Ele. E, portanto, isto é o coração da mensagem, é que a oração, que a batalha, esta batalha da fé, não é a nossa batalha. Deus diz, esta é a minha batalha. E nós conseguimos estar sempre na esperança que o Senhor nos vá librando e nos leva sempre até o dia que esta vida acaba e vamos vê-lo face to face, ou quando Jesus Cristo vier antes de nós falecermos. E, portanto, a nossa esperança é sempre no Senhor. E, com isto, portanto, é o fim desta mensagem. E, portanto, uma mensagem, quando viemos de Israel, ainda hoje subsiste o bala de Josafete, que é um dos reis de Judá, que andou, que a sua fé foi agradável aos olhos do Senhor. E, portanto, o nosso, se não tendes a igreja, eu sempre faço este pedido antes de acabar o nosso podcast. O Senhor, o leis, chama a people para o seu nome e diz, vós que estás cansados e tendes vindo a mim, que o meu jugo é suave. E, portanto, o que é que o Senhor quer dizer com isto? Pois, desta oração, Senhor, eu sei que sou pecador, mas vim da minha vida perdoai-me meus pecados e garantir-me uma vida eterna. Portanto, com esta simples oração é que desde invocais ao Senhor e sabemos bem que nós, o Senhor, sempre ouve as nossas orações. E então, até a próxima vez, que Deus vos abençoe, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Can you explain it briefly in English? Yes, so once again, we, after we come from our tour in the Holy Land, so often we spend a lot of time in the Kidron Valley. But years ago, this valley was called through the Valley of Josaphat. They never, the Bible never, never find out the reason they called, but seems like in this time, they named that valley, the Kidron Valley, and they close to the City of David, the valley, but still a lot of people, even Jewish rabbis, they still give that name to the Valley of Josaphat. The passage today, the title of our message was the Battle of the Faith. And that King demonstrated his faith to the Lord, when the Sala was surrounded by the armies of Moab, Edom and the Ammonites, they come close to the Dead Sea, they call Tamar, Sala Tamar, they call that area of Ingeri, the ways, and they are close to the, close to Jerusalem. So, Josaphat, he was, in the beginning, was scared like everywhere, because, but the first, the first move, he did, he comes to the Lord, and in prayer, and in prayer, he ordained a fast, and he reminded the Lord, the battle, why the Lord delivered the sons of Israelite, when they come from Egypt, and they put to the temple, and why, when they pass to the wildernest, they don't destroy that people, because the Moab, Ammon, the God, tell them, they don't touch anything from them, and the Israelites were faithful, they don't, until they enter the Promised Land. And, so, the King Josaphat ordained that, and inquired to the Lord, remind him, you know, this, and the Lord revealed to him, after his prayer, he said, this is my battle, not yours. So, the application to us, for us today, same thing, you know, you know, many times the Lord delivers from this problem, this problem, so the same God is in the throne, and the same God, if He delivers one time, He delivers again. And it was exactly the prayer of the King Josaphat, you know, you, in the past, you did this for us, Lord, why believe you can't deliver us this problem? And God sent a Levite from the tribe of Assef, to, to, some of the tribe, from the section of Assef, and He delivered that message of the King Josaphat, you know, after fighting this time, you come to the close, you're going to see the Lord fight for you, and deliver him once and again, and that's exactly what happened. The Lord delivers, the application today for us, the Lord always delivers from the problem. Sometimes you've got to stay there for a season, but always, like the Psalmist in the Psalm 23 said, even if I walk through the valley of shadows of that, the heart with me, said, even if you walk, so, when the Lord walk you, always, the Lord is the one who walk us through the problem, through the valleys, and if you put our faith on Him, and again and again, the Lord delivers from that situation, and He strength our faith. So, that's those pretty much the title of the message. as Josaphat pray for, for, deliver from the enemy, and put His heart, in the, and His will in the hands of the Lord, so we can do the same, and the Lord, again and again, delivers from the, sometimes not the problem, but He can walk through, whatever is the situation. See, this was the heart of the message. Until next time, God, Rachel, bless you.